Jesus, na última ceia, disse aos apóstolos, amai-vos uns aos outros. Ele mostrou grandes homens para conosco, dando sua vida por nós. Por isso, Deus o ressuscitou. E neste espírito de fraternidade, espírito de amor e solidariedade com nossos irmãos, é que fizemos esta campanha, né, para doação de alimentos e roupas, também para os nossos pobres da paróquia, que são necessidades, particularmente aqueles que tiveram que sair das suas casas, aí neste tempo de enxergo. Mais de mil famílias da nossa cidade tiveram que deixar as suas casas. E a paróquia também hospedou, mas sempre pessoas, sempre famílias. E agora pensamos de criar para ele um gesto de caridade, como desta possibilidade que ele nos dera de exercitar a caridade e distribuir estas cestas básicas para ele. Esta colaboração da comunidade, esta organização também da inovação carismática católica, da comunidade que doou, que através de remessas bancárias, que doou pessoalmente, como também dinheiro recadado ali no copo dos pobres que temos ali na capela. O que é de cobre, está ali na capela do Santíssimo, uma ajuda para os nossos pobres. E este dinheiro recadado, nós também investimos nestas cestas básicas. Agradeço a todos aqueles que colaboraram, e que Deus os abençoe, e que o Espírito e Cristo ressuscitarem, venham o coração de cada um. E assim, de uma forma especial, nós queremos agradecer, claro, como o Frei já agradeceu, a todos os cristãos, todas as pessoas que se empenharam e ajudaram para que esse ato de solidariedade pudesse acontecer. Nós estamos aqui, de uma forma especial, agradecer o Conselho e todos os membros da Renovação Carismática, Diocese Bacabal. Essa é uma campanha que partiu do nosso Conselho, e que a Renovação Carismática abraçou, e em unidade com a Igreja, estivemos juntos para ajudar. Está aqui hoje o resultado, são muitas cestas básicas, que, claro, diante da situação que nós estamos enfrentando, é pouco, mas nós sabemos que, com Deus, o pouco se torna o suficiente, se torna o bastante. Então, nós estamos muito felizes, quero aqui, em nome do Conselho de Ocesano, agradecer a cada membro, não só do movimento, mas a todas as pessoas que fazem parte da nossa paróquia, e todos aqueles que são católicos, cristãos, que ajudaram para que essa campanha acontecesse. Então, Deus abençoe cada um, e esse espírito da Páscoa possa estar nas nossas famílias, porque Cristo vive, e está no meio de nós. Queremos agradecer também ao nosso bispo, Dom Armando, a Cáritas, da nossa diocese, que também nos ajudou, colaborando com roupas e alimentos, também contribuindo para essa campanha. E a todos vocês, mais uma vez, que Deus abençoe, e que lhe dê muito mais daquilo que vocês necessitam. E aí,